A Sinala-se a 9 de Março, o Dia Mundial do Rim, para alertar a população do planeta, no sentido da prevenção das doenças renais, que na maioria das vezes têm uma evolução silenciosa e só é descoberta mediante a realização de exames periódicos. A efeméride, instituída pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e comemorada anualmente na segunda quinta-feira do mês de Março, tem ainda como objetivo alertar a adoção de hábitos saudáveis, ingestão de água, mudança de estilo de vida e autocuidado das doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, militos e obesidade. Este ano, 2017, o Dia Mundial do Rim é comemorado sobre o lema Doença Renal Crónica e Obesidade, estilo de vida saudável para rins saudáveis. O rim, que tem a função de filtrar todo o lixo que ingerimos com os alimentos e o produzido pelo organismo no dia a dia, é o principal regulador da pressão arterial em todo o sistema circulatório. Assim, se o rim estiver com problemas, podemos ter pressão alta, anemia, osteoporose e todos os problemas relacionados com dor nos ossos. A diálise pode ser feita tanto pela filtração do sangue na máquina de hemodiálise, tanto pela cavidade abdominal, pela diálise peritonal. A hemodiálise é realizada três vezes por semana, cada sessão com duração de quatro horas. A diálise peritonal é realizada na casa do paciente com o auxílio de uma máquina que faz as trocas com o sistema automático.